DJ GELDO, divulgações, o melhor de Olinda. Aqui você curte som as melhores, GELDO CD. Oi, é a gatinha. Não há, destino melhor que o meu, De entregar o meu amor, inteiro só pra você. Não há, sentimentos como o meu, De ganhar o teu calor. Sabendo que vou sofrer, Quero te encontrar, pra te falar. Não quero mais ninguém, Preciso de você. Não tente me esquecer. Só tua escrava, na cama, Ninguém ocupa o teu lugar. Só tua acende, a chama, De me amar na hora H. Só tua escrava, na cama, Ninguém ocupa o teu lugar. Só tua escrava, na cama, Ninguém ocupa o teu lugar. De entregar o meu amor, De entregar o meu amor, inteiro só pra você. Não há, sentimentos como o meu, De ganhar o teu calor, sabendo que vou sofrer. Quero te encontrar, Quero te encontrar, pra te falar. Não quero mais ninguém, Preciso de você. Não tente me esquecer, Sou tua escrava, na cama, Ninguém ocupa o teu lugar. Só tua acende, a chama, De me amar na hora H. É a gatinha. Não tente me esquecer, Sou tua escrava, na cama, Ninguém ocupa o teu lugar. Não, não tente me esquecer, Sou tua escrava, na cama, Ninguém ocupa o teu lugar. Estava tão linda e vestida, com aquele baby doll Melei minha boca de mel, pensando só em você Amor eu te quero e eu preciso desse teu prazer E quando você toca em mim, ah, 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 eu fico toda malhada Te juro fico logo a fim, ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toca em mim, ah, 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 eu fico toda malhada Te juro fico logo a fim, ah, 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 eu fico... Ai, papai Ontem sonhei com você, estava num quarto tão só Estava tão linda e vestida, com aquele baby doll Melei minha boca de mel, pensando só em você Amor eu te quero e eu preciso do teu prazer E quando você toca em mim, ah, 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 eu fico toda malhada Te juro fico logo a fim, ah, 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 eu fico arrepiada E quando você toca em mim, ah, 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 eu fico toda malhada Te juro fico logo a fim, ah, 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 eu fico arrepiada Aqui você curte, sou as melhores, Guel do CD Guel do CD, sou as melhores pra você Simbora, papai Ergatinha A vaquejada começou e o paredão tocando As menina me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro, capa-luca, vai escolher quem vai pegar E o touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo, não importa Adivinha quem, quem foi novinha Me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamo a limpazeira Oi, monta logo, vai, monta logo, vai Vá quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vá quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vá quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vá quicando e rebolando A vaquejada começou e o paredão tocando E as menina me olhando E as menina me olhando e querendo me coxar E o celular não sai da mão e vamo a boca E o vaqueiro, capa-luca, vai escolher quem vai pegar E o touro é grande, não importa A gente chama na canhota, puxa o rabo Não importa, adivinha quem ganha Foi novinha, me escuta, sai logo desse prensado Monta aqui no meu cavalo e vamo a limpazeira Amor e monta logo, vai, monta logo, vai Vá quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vá quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vá quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vá quicando e vá rebolando É a gatinha Ai! Guel do CD só toca as melhores As melhores A gata poderosa Oi papai, é nóis Hello my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as mágoas depois se embriagar Sim, depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente É a gata poderosa Oi papai, é nóis Hello my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar um ala no bar Afogar as mágoas depois se embriagar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacudir o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente Com a gatinha poderosa, ouvindo pra você, foi, é nóis Guel do Cereço, toca as melhores Com a gatinha poderosa, ai papai, é nóis, fui, ao vivo pra vocês Vamos dançar A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Ui! Com a gatinha poderosa No tecno Ui papai Ao vivo A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Aqui você curta e sou as melhores E nesse swing E vou contigo Vamos embora ao vivo com a gatinha Fui Guel do CD Com a gatinha poderosa Ai papai, é nóis Fui A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim Comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Ui Com a gatinha poderosa No tecno Ui papai Ao ver A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passa eu fico louca por ti Meu bem, eu fico louca também Nesse corpo lindo chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim Comigo Não me diga não Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Meu amor, vem pra mim Bola e rebola e mexe esse corpo Vem comigo e dance que dance nesse swing E vou contigo Vamos embora, ouvindo com a gatinha Ui, vim Música 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 Música